O Superior Tribunal de Justiça rejeitou um recurso de um prefeito de Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso. Ele teve os direitos políticos suspensos por cinco anos por improbidade administrativa. O prefeito Getúlio Viana foi denunciado por ter feito despesas não autorizadas com refeições, hospedagens, aquisições de bens e serviços sem licitação e por contratar e manter servidores sem concurso público. No recurso ao STJ, a defesa de Viana alegou que a punição recebida pela Justiça do Estado foi desproporcional. Mas o ministro Gurgel de Faria, em decisão monocrática, rejeitou o argumento. O magistrado não constatou irregularidades ou desproporção que justificasse a intervenção excepcional do STJ.